Família, segunda parte, esse cara tem história e nós vamos dividir em parques. Tem muita, muita história. Cara, eu fico feliz em saber que foi um projeto, tu nasce, tu é fruto de um grande projeto e eu não sabia disso. Depois disso existiu algum, não cortando o teu raciocínio, que tu te lembra de 98 até hoje, nunca teve outro projeto desse? Não, não, aqui dentro da cidade não. Já tivemos cursos, tivemos um curso, na época eu fiz o meu curso profissionalizante pela Mirante em 2008 e depois em 2010, se não me engano teve o mesmo curso, o mesmo material, a mesma teoria, a mesma prática, para cá, para a esse curso, inclusive a Cristiano Brandão, o Paulinho, Raimundo Neigão, o Salvador Abriu oportunidade para outras pessoas. Até então, a gente voltando à situação, respondendo a tua pergunta e voltando à situação do projeto, ao raciocínio do nosso projeto. Então, a gente sai e se destaca como repórter. E lá na Rádio Sacoã não tinha narrador. E aí, a gente estava nessa concentração, a torcida fazendo barulho. Rádio Sacoã, galera, é uma rádio daqui de Viana, FM. Rádio Sacoã FM. Rádio Sacoã FM. Quanto? É noventa? É oitenta e sete ponto nove. E aí, o que que acontece? Estamos na concentração e o professor Batista Cunha está gravando tudo para levar para o programa do outro dia. Preparando. E meu irmão, o Prego Naidson, né? Prego Naidson. Lá de Santo Inácio. Esse aqui conhece muito, né? O Prego, ele fala assim. Prego Naidson. Ele fala assim, grava ele narrando o jogo. Aí eu fiquei todo encabulado assim, pô. A sua irmã te conhecia. Grava ele narrando o jogo e tal. Aí eu fui. Ele gravou, me mandou. Aí eu narrei o jogo, o gol lá do Edinho, né? E o que que aconteceu? Ele vai e me chama para mim narrar o jogo do... Isso era numa sexta, o jogo era no domingo. Aí eu tive que me preparar. Fui para a rádio, né? De manhã, no sábado, no programa. E domingo a gente já estava lá à tarde. O jogo era quatro horas. Doze horas já estava me preparando para ir lá. Ansioso um pouco. Ansioso um pouco, né? Fiquei lá para saber o que que eu ia falar e tal. Mas o dom vem de cima. Quando você nasce, você já vem com o seu dom. Quando você tem o dominho, já era. Precisa você lapidar isso aí. Entendeu? Deus te dá. Aí você que vai lapidar. A vida vai te ensinar e você vai ter que... Colocar na cabeça. Você tem que se descobrir. Descobrir. Sabe o que você quer. Isso aí, Deus encaminha. E caminha. E aí acontece. Mano Black, narrador de futebol. Na época, Hélio Assis, né? Hélio Assis. Mano Black vem depois. Que aí vem a situação do reggae. Sim. Está no futebol. Futebol. Entendeu? Aí vamos para narrador de futebol. Aí começamos e tal, narrando futebol aqui, outro ali e tal. Destaque. Vamos para lá. Eu na Sacuã. E Aldecino ainda narrava muito. Gostava muito também da narração de Aldecino Lopes. O narrador oficial da Maracu, né? E o curioso aqui é aquela questão. Eu tenho aquela questão do Neymar jogar com o Messi. O Messi ser. O Messi jogar com o Ronaldinho Gaúcho. O Messi é o Messi. O Ronaldinho Gaúcho ser o ídolo do Messi. Ele começar junto com o Ronaldinho. Entendeu? Então era assim. Era a tua referência. A minha referência. Eu não sabia no primeiro jogo. Se eu narrava o jogo, se eu olhava para Aldecino na cabine do lado, narrando para a Maracu. Que era um ícone, né? É um ícone. Exatamente. E se eu olhava para Gilson Rodrigues, que estava lá do outro lado, narrando para a Educadora. Ou se eu olhava para Laércio Costa, que estava bem aqui, narrando para a Mirante. E, vez em quando e quando e vez, eu olhava do lado. Não se acreditava, né? Não. E eles olhando para mim. Vez em quando eles olhavam para mim. Moleque moleque. Moleque que foi assim, pretinho. Que pretinho, desgraçado. Magrelo velho, pô. E aí, começa a galera a olhar, da arquibancada a olhar. Eu falando mais alto, sem noção que eu tinha um headphone. A proporção. Eu tinha um headphone aqui e eu falando mais alto, querendo me ouvir. Mas me ouvindo e não tinha noção. Era a primeira vez. Você viu que era retão. Em vez do que o professor Batista cutucava aqui e tal. Ele não descia por campo. A gente ficava junto aqui e tal. Desacelera. Desacelera, pá. E tal. Caraca, os caras me olhando. Os moleques que estão olhando. Vai. E o pessoal da torcida olhando. Olha. Por que esse cara? E eles já conheciam os outros que estavam do lado. Eu não. Entendeu? Então, acontece. A gente vai. Vamos seguindo. Seguindo e tal. E aí, pinta a situação de Mano Black. De Aldecino não dá mais conta de narrar, né? Querer optar por outra história. Por outro lado. Aí, pinta a situação de Mano Black ir para Maracu. Maracu AM. Maracu AM. E aí, já é outra história. Já é outra história. Já é outra história. Mas, antes disso, antes do narrador Mano Black ir para Maracu AM, a gente vai começar agora a situação do reggae. Exatamente. Como tu entra no reggae. Porque, até então, tu gosta do reggae. Mas, até então, tu não tem essa comunicação. Tu não tem esse domínio. Aonde é que tu entra? Quem te chama? Através do projeto PPJ tinha os nossos companheiros Rickson Jamaica e Big Johnson. Eles tinham um programa, a tarde, chamado Brasil Jamaica, na PPJ, que dominava tudo. Os caras dominavam tudo, eles dois. Dono do horário. Dono do horário. Dono da cidade, pô. Dono da cidade. Sabe aquele horário, aquela rádio que toma de conta? É um eco, pronto. Tu passa eco, eco, eco. Tu tá falando isso aqui e tal, pá. Brasil Jamaica, pá. Aí, eu comecei. Já tinha saído do projeto. Tava na Sacoã. Já tinha uma noção, mais ou menos. É isso que eu tava os caras. E a Sacoã não tinha programa de reggae. Eu falei, cara... Vou implantar isso. A minha oportunidade é essa. Entendeu? Aí, eu vou. Quero aqui agradecer o nosso amigo Cabeção, lá do Clube Iviana África, né? Cabeção, o dono da... Estrela Black. Estrela Black. Não vou entrevistar Cabeção ainda. Exatamente. Ele foi o cara que gravou o meu primeiro disquete. Da primeira vinheta. Isso. Minha primeira vinheta, meu primeiro disquete. E aí, eu tinha um programa, é... Reg Mania. Reg Mania porque pegava o meu nome, né? Mano Black e tal. Reg Mania. Às duas horas da tarde. Olha o meu desafio. Mas aí, até então, foi Helio de Assis. Helio de Assis. Até então. Aí começa Mano Black. Quem bota Mano Black? É... Helio de Assis. Ele voltou também no projeto. A gente ia... Garoto, eu, o Rick e o São Jamaica, a gente moravam juntos. É próximo. Dividiu, dividiu. Exatamente. E a gente ia brincar e tal. E começava. Ele jogando futebol já aqui na cidade. E eu lapidando a situação da narração. Começava a narrar o jogo deles. E certo dia, o Helio de Assis chega e fala. Pô, nós estamos lá no projeto. Mano, sacou aquele Helio de Assis. Ele não estava engajado no projeto. Depois, ele foi pro projeto do PPJ. Foi ser aperfeiçoado. Já era anotou. Eles já eram. A gente já tinha uma referência. Porque tinha uma rádio chamada Líder FM aqui na cidade. Que foi o destaque de Netinho Jamaica. De... Só lembrando pra galera aqui. Netinho daqui. Vinha nesse. Vinha nesse. Vinha nesse. Entendeu? Se destacou aqui. Então, Líder FM, que tinha o programa. Mas era uma rádio pirata. Ela não era uma rádio legalizada. Não tinha certificado. Não tinha certificado. Mas era a eco na cidade. Tão tão perdeu a identidade através da PPJ. Porque a PPJ era uma rádio legalizada. Regularizada. Pegava muito em cima disso. Em cima disso. Então, tiveram que tirar. E a frequência. As frequências. Elas... Chocavam. Elas cruzavam. Isso. Elas cruzavam. Porque a Líder roubava... A Líder era pirata. Isso. Era pirata. Ela roubava o sinal de alguém. Ela roubava o sinal da PPJ. Entendeu? Então, isso. São as frequências moduladas, né? Pô, eu não entendo. Nesse nenhum de minha área. Mas assim... Entendeu? Aí você vai e pega. Por exemplo, você é 87.9. Você coloca 87.8. Isso. Você vai pegar o mesmo sinal. Entendeu? Pega o mesmo sinal. Entendeu? Então... A Líder... Sai. O Elias... Sai da Líder. E aí começa a engajar na PPJ. Entendeu? E tem a Saguã. Chega a Saguã. Aí a Saguã faz o quê? Pô, tá faltando um programa de reggae e tal. Aí eu vou. O do Batuça Cunha. Que é um dos sócios, né? Até hoje é um dos sócios. E também o nosso amigo Ed Milson. Chamado Ed Milson. Que ele chama o Muken. É um cara que também... Ele que cedeu, né? Na época organizou o... Transmissor. Pra Saguã FM. E aí ele... Vai lá. Eu vou lá um deles. E... Peço pra eles, cara. Um horário. Tá humilde. Tá humilde. Ele falou, ó. Vai ajudar só a gente. Pra gente poder pagar a energia. Corre atrás dos patrocinadores. E tem esse horário aqui. Meia hora. E quando? Que horas? De 2h às 2h30. Entendeu? Trinta minutos. Trinta minutos. Trinta minutos pra mim. Beleza. Qualquer coisa a gente aumenta. Beleza. Aí eu vou atrás dos patrocínios e tal. E consigo. Consigo alguns patrocínios. Cara, um cara dava 10 reais por mês. Hoje dava 5 e tal. Aí eu conseguia. Aí eu conseguia até mais do que era o valor. Eles me cobraram 50 reais na época. Né? Em 2006, 2007. Boa! 50 reais era uma bota. 50 reais na época, né? E eu conseguia. Eu conseguia 100, 100 e pouco. Falei, beleza. Aí já com uns 14, 15 anos. Moleque. E... E... Dentro. Vamos embora. E cabeção. Eu vijava o bar pra ele. Vendia cerveja pra ele. O dia. E ele gravava. Vinha os CDs. Ele te pagava assim. Na época. A época lá era da Hot Star Record. No início da Hot Star. Lançou muitos CDs. World Sound Record. Esses CDs aí de George Decker. De Petitio de Paioni. E Jofran também com a Music Play. Jofran com a Music Play. Na época da Music Play. Entendeu? Primeiramente a Music Play, né? Jofran. Music Play. Primeiramente a Music Play. A gente comprou... Na realidade, porque vem esses CDs, é a Music Play que lançava. Tudo era ele. Tudo era ele. E a gente comprava os CDs piratas. Não eram os originais. Era o Pirata. Aqui na feira, né? Eu comprava os piratas. Testava. Levava para casa. E aí eu levava para o Vianáfrica. Pô, garoto. Tem essa música aqui. Eu quero lançar ela. E aí? Mas aí ele me dava o aparelho DMD. Eu já tinha o CD. Ele levava o aparelho DMD para casa. E tal. Certo dia eu me encontro com um cara chamado Riba Tijolada. Águia de Ouro. Ele começa a ouvir. Ele não tinha muita vez lá no programa do Big Johnson e do Rickson. E ele já tinha radiola? E ele já tinha. Não. Águia de Ouro já existia há muito tempo, né? Que é historada. É muita história, né? São quase 40 anos de... De... De vivência, né? Da Águia de Ouro. Ele vem. E me procura. Entra no horário. Aí eu falei. Pô, que esse cara? Negão alto, tá? Aí... Prazer. Sou ruim para Tijolada. Pô, eu quero divulgar meus eventos aí da Toca da Águia aí. Com o teu programa estudando tranquilo. E aí? Como é que faz? Rapaz, é o seguinte, pô. É... Eu tenho esse programa aqui. Arredado. Arreda esse... Quanto é que tu paga? 50 reais. Ele falou. Eu vou te dar 25. Porra, 50% da parada. 50%. Eu vou te dar 25 pra te... Divulgar os eventos da minha Rádioora. Divulgar os eventos da minha Rádioora. Porra, tranquilo. Porra, aí dá aquele salto, né? Já sobrou uma coisinha no bolso. Aquele... Porra. Aí já dava pra te levar namorado na pizzaria, pô. É porque a cerveja era 250. Ah... Ainda não era... Eski cariol, pô. Não, ainda não. Era tarde. Ainda não era skin. Eu tô lá atrás. Era Kaiser, pô. Já dava pra mim por regra. Já não pagava lá no Viena África. Já fazia uma milha. É porque eu já trabalhava lá. Aí tá bom. E aí ele começa a ajudar. E aí o programa começa a fluir. Começa a fluir. Começa a fluir. Começa a fluir. Aí, certo dia, ele falou. Pô, era muita demanda, né? A agenda da Águia de Ouro, a gente fazia... Eu passava uma tarde anotando os festejos. Os contratos. Da Águia de Ouro. Contrato. Era tipo... Mais ou menos isso aqui, assim. De tanto de folhas de papel, né? Entra ele esteja a Lebral. E eu dizia pra ele que eu ligava o rádio da Maracu. Oito horas. E de oito horas até oito e meia. É a hora que eu sou novo. Era só festejo. Mas tu lembra, cara? Era cinco pilhas de caderno. Aí vamos. E ele traz pra mim. Aí a gente começa a desenvolver, entendeu? A prática. A prática. Desenrolado. Desenrolado. E... Dentro desse programa da Saguã, cara... Eu dou o maior furo de reportagem. Eu acho que já teve. Já teve. Aqui dentro de Viana. Que foi a notícia em primeira mão... Da morte do Dr. Micias Costa. Um ídolo na cidade de Viana. Alguém me liga. Eu estou no programa. Ao vivo. Ao vivo. Começando o programa. Isso. Acidente no horário. Alguém me liga. E... Alô, quem é? Qual a música e tal? Fiz aquela história aí. Aquela vez que estou comendo antigamente. Do locutor e tal. Com a caneta aqui na mão. O cara disse. Não. Não quero pedir música não. Só quero avisar para te falar aí na rádio. Que... É... O Dr. Micias Costa. Ex-prefeito de Viana. Acabou de falecer aqui de um acidente e tal. Aquilo ali. Foi um ídolo meu. Foi um chão. Uma pessoa que eu gostava muito. Que eu tinha uma referência. Aquilo ali me... Me acabou naquela história. Naquela hora. Entendeu? Eu fiz o programa. Continuei. Mas eu passei acho que uns dois minutos. Tentando buscar. E anotei tudo. Tentando buscar... Força. Força. Tentando buscar... Respirar fundo. Respirar fundo e tal. E aí o que que acontece? Como eu vou dar essa... Como eu vou dar essa notícia? Aí eu vou e... Começo. Começo. Depois dentro dessa notícia eu vou contando a história do Messias e tal. E vai até ela no interior. O meu pai foi fundador do PT junto com meu pai e tal. Beleza. E aí acontece a notícia. O maior furo de reportagem que eu acho que já teve dentro de Viana. Foi eu que dei. Pena que a gente não poderia gravar. Porque era um... Era uma ligação que tu não tinha um... Bina. Não tinha um Bina para ti. O telefone era aquele mais simples possível. Entendeu? Aí só ouvia tal. E até o... O caderno ultimamente... Eu não sei se... Eu não sei para onde é que está. Entendeu? É... Foi uma coisa tão... Rápido. Rápido. Passageiro que... Só fica lembrança. Fica só lembrança. Entendeu? E aí o Aristóteles diretor, o irmão do Benito, né? Que era sócio, né? O majoritário lá da... Com ele chega. Mas é... Testemunha disso. Chega aí. Vem falar para mim. Que... O Messias tinha... Tinha morrido. Eu falei... Pô... Já estou sabendo. Eu vou dar uma notícia agora. Pô... É mesmo. Alguém me ligou aqui e tal. Porra... Aí tá bom. Vai, vai. A gente continua. Aí... Uns... Anos... Dois anos depois. Não, um ano basicamente. Acho que não demorou nenhum ano. Para a gente ir... Ir para cima. Aí aumenta o programa de... Horário. De meia hora para uma. Para uma. Chega mais patrocínio. Chega mais radiola. Chega mais patrocínio. Mais radiola. Não. Eu sempre trabalhei em uma linha só. Eu sempre gostei. Se eu sou você, eu sou você. Eu vi sua camisa. Eu vi sua camisa. Eu vi sua camisa. Até então. Tá bem aqui. Águia de ouro. Águia de ouro. Águia de ouro que eu me criei dançante. É a minha identidade no movimento reggae. Entendeu? Então o que que acontece? Irriba me lança a proposta. Quer ser DJ? Não. Você quer... Tem um desafio para ti. A demanda. Eu volto na situação da agenda. Caramba. Eles tocavam de segunda a segunda. Os festejos. Então... A gente não tá dando conta de tocar e vir pra rádio. Tá ficando furo lá na Maracuja. Então a gente tá pagando o programa praticamente a metade. Tão pagando ruim e fazendo a metade. Pra te fazer o programa. Digo é mesmo, Igor. Qual o horário? A gente esperava Charlie Brown quando não era Charlie Brown. Esse que manda o Black Man hoje. Esse Black Show. Aí, pá. Aí... Aí... Só para te contar uma história aqui rapidão. Eu botava uma juçareira. Fazia antena. Pra justamente oito horas. Nós estamos com a panela. Oito horas. Oito horas. Aquela música do Luke Duke do Angela Mara. Cara, você é doido. Então o que que acontece? É... Deixa eu matar uma maniçoca bem rapidinho. Que ela também me chupando aqui. Também faz parte da história, né? Então o que que acontece? A gente vai pra Maracuja e começa a fazer o programa da Águia de Ouro. E aí começa... O Mano Black a surgir. Tem bagagem. Tem bagagem. Tem mais bagagem. A sacola foi o pontapé inicial. Mas a... A Maracuja que joga pro... Me jogou pra... Pro mundo. Pro mundo. Não tinha internet, né? Não, não. Tinha internet assim. Era só o Facebook. Aí eu criei a minha página no Facebook. No início, né? Antes tinha o Atube. Atube. Aí depois veio o Youtube. E depois o Facebook e tal. Entendeu? Aí o Instagram e tal. E começou as questões dos canais. É, das redes sociais. Então... A gente começa aí pro... Pro programa à noite. Entendeu? É... Inclusive esse... Esse som que tá rolando. Eu não sei se dá pra vocês ouvir. Do Nasio... Nasio Fontaine, né? Era uma das músicas que eu adorava tocar. E aí... O que que acontece? A gente vai pro programa. Aí começa a surgir. Mano Black. Mano Black. Mano Black. Mano Black. Quem é Mano Black, cara? Essa era a grande pergunta. Quem é Mano Black? Seis meses depois... Eu vou te contar essa história que... Tem coisa aí. Ainda tem muita coisa. Seis meses depois... O Riba chegava. Ele fala assim... Chegava no programa e falava assim... Todo malicioso. Hein, caralho? Mano, tem um negócio aí pra ter aí. O quê? Tá batendo numa festa ali com nós. Mas eu comprei lá pra um cara... Ele cobrava por cachê, né? Mas sempre malandro... A presença, tô ligado. Porra, a presença de Mano Black. Isso na época era moda, porra. É moda. Já tinha aí do Riba Souza. Já tinha aí do... Aldecino. E de repente Mano Black começa aí. Pá! Marca a presença nas festas. Marca a presença nas festas. Todo mundo queria conhecer. Porque assim, a voz era um cara bonitão. É bruto. Já vou te contar uma história sobre isso aí. Tá bom. Aí vamos. Começa aí. Na época ele cobrava... Me dava cinquenta, cem reais e tal. E chegava, já dava pra comprar uma roupinha ali e tal. E morava com meus irmãos. Diga-se de passagem. Sempre foi um cara que sempre... Um bom compromisso. Um bom compromisso. Até hoje. Apesar que ele comia uma porcentagem lá em cima, né? Mas ele era o meu empresário. Ele era o meu empresário, né? Tem direito fazer... Eu que te revelei. Eu que te revelei. Aí pronto. Vamos. Vamos lá pras festas e tal. Aí a gente começa a conhecer o Maranhão. Começamos a conhecer o Maranhão. De cima e embaixo. De cima e embaixo. A agenda lotada. Já começou... Quando vai chegar na história que tu fala... Tu esperava Charlie Brown, de repente Mano Black. Esperava Mano Black, de repente Charlie Brown. Porque tinha as vezes que Charlie Brown não ia pra festa. E aí eu tinha que ir. E aí ele ia pro programa. Entendeu? De repente Mano Black, Charlie Brown tava na festa. Você quer ir pro programa? Riba Souza. Era. Riba era o nosso substituto. Riba Souza. Agradeço muito o Riba. Riba é... Excepcional, pô. Me ajudou muito. Tá chegando a entrevista com ele agora. Deu muito conselho. Muito conselho. Muito. Por onde a gente ia. Entendeu? Então... Começa. Aí Mano Black, pai. Estoura fazer como tá no linguajar agora. Estoura na situação da comunicação. E... Em 2000. Isso no período que eu tô contando essa história. No período de 98 a 2008. Entendeu? Dez anos aí. Dez anos. Eu tô chegando a 2006. Entendeu? Ainda tem dois anos pra me contar de história. Ainda tem uma cervejinha aqui? Senão a gente vai perder outra divulgação pra gente continuar. Entendeu? Então o que que acontece? A gente vai pra... Pro programa. Maracu. Tal. Surge Skin Cariol. Na cidade de Viana. E esse que surge a Ferrari do som, é isso? Ainda não. É antes disso. Surge Skin Cariol. HJC. Nada não. Aham. Revenda Quebec. Vem pra Viana. Entendeu? Revenda Quebec começa a patrocinar o programa. Começa a patrocinar Águia de Ouro. Por quê? Águia de Ouro era dona dos festejos. Águia de Ouro tinha dificuldade de sair de Viana, do município de Viana, por causa dos grandes festejos que tinha. Não tinha espaço. É. Não tinha espaço. No ano tinha muito festejo na região. Nunca tocou na ilha, nunca tocou na ilha, porque não tinha espaço. Não tinha espaço. Ó. Verdade. Aqui... Destaca zero o festejo dos pais. Começava dia 1º de janeiro lá no Escambute. Tinha lá em... Baixa Grande. Ainda tem, mas não é como era antes. Baixa Grande, 5, 6 de janeiro, festejo do rei. Dia 5 sempre ele tocava aqui também no Livramento dos Márias, festejo de reis. Entendeu? Cajuê. Santo Inácio. Vila Nova. Melhora. Ipiranga. Entendeu? Bahias. Alguns que a gente... Santa Luzia, aqui próximo do Santeiro. Santa Maria de Manifal. Santa Maria de Manifal. Entendeu? Na nossa região, entendeu? Águia de Ouro dominava tudo ali. E aí a gente vai pra um patamar diferente. Entendeu? César começa a surgir. Primeiro não César. Primeiro Augusto do Caru. Também devo uma obrigação pro Augusto do Caru, né? Também foi um cara que me apoiou também. Entendeu? Augusto do Caru era um dos patrocinadores do programa. Eu divulgava os eventos. Entendeu? E aí surge a skin com Augusto do Caru e Zé Roberto lá em Penalva. Né? Eram os dois que mandavam. Isso, isso. É... Moraes Moreira e também o AC. E foi que vem Jackson pra comandar a revenda Quebec. E aí surge César, HJC. Aí César tinha um comércio, né? Porque ele trabalhava com comércio, né? E aí ele muda... De comércio pra depósito. É, pra depósito. Muda de negócio, né? Muda de... De renda. Ele começa a pegar. Faz uma amizade com o Riba. A gente é muito amigo dos pais do César, né? Da família Sorbento, dela Socorro. César faz uma amizade muito grande com o Riba. Riba já tinha tocado pra eles lá. E aí ele faz o negócio. Olha Riba. Eu vou correr. Aí começa a disputa. A entrada dos depósitos. Pegar os festejos. Bem aí começa. Entendeu? Olha, eu vou pegar os festejos. E tu não vai correr atrás da tua agenda. Eu que te dou a tua agenda. Entendeu? Eu pego os festejos e faço o contrato. Foi um ventinho. O valor é esse. Antes era aquele que mandava e depois são os depósitos que mandavam. Começou essa situação. Entendeu? Então... Surge... César Gajupacea. A nova skin começa a estourar. Eu lembro que eu comprei uma skin Cariol. Uma nova skin. Na época a 1,50. 1,50 o valor. O festejo de São Pedro lá em Santo Grasso. Entendeu? A 1,50. A Águia de Ouro tocando. Isso. A Águia de Ouro tocando em 2001. Entendeu? 2001. Ela tocou... A Águia de Ouro tocou 10 anos em seguida o festejo de São Pedro lá em Santo Grasso. Entendeu? Ia na carroça. Entendeu? Lá de Vila Nova pra lá. Era na carroça. Tinha como passar. Tinha como passar no inverno. Chovia muito em junho. Né? Hoje os tempos mudaram, né? Hoje chove de novembro, do mês de novembro pra dezembro até janeiro. Até abril de lá. Não. Começava a chover de março até os meados de agosto, setembro. Entendeu? E aí mano? Vem essa briga de depósito. Depósito. Entendeu? Começa. Mano Black no meio. Divulgando pra depósito. To na Águia de Ouro. Não Águia de Ouro. Aí César pega o... Vê a agenda da Águia de Ouro e tal e se interessa. Claro. Foi uma grande sacada dele. É pra ele crescer. Grande sacada. Entendeu? Vou pegar a Águia de Ouro. Eu que vou correr atrás dos contratos. Eu compro as peças e passo pra ela. Tá? Aí tá bom. Aí... Ele compra um horário na Maracupo. Zé Alberto já tinha um. É Augusto do Caruio também já tinha um. E César compra um horário na Maracupo. À tarde. Uma hora de programa. Vai lá onde rir. Vai lá onde rir. Vai lá onde rir. Vai dizer assim. Rapaz que faz um programa aí pra ti e tal. Como é pra ele fazer um... A gente conversar com ele pra fazer um programa pra mim e tal. Aí ele fala. Me chamou. Na época não tinha telefone né. Ele ligou na rádio. No horário do programa. Mas eu não deixei o horário da Saquã. Sempre no horário da Saquã. Um horário que era meu. Aí ele me liga e eu vou. Deixa de conversa e acertamos. Pra divulgar. Eu já praticamente morava na Maracupo. Por que? Eu saia do horário seis. Terminava de cinco às seis. Como eu não tinha transporte. E eu não voltava pra casa. Eu lanchava. Esperava o outro horário. Aí eu deixava a minha janta lá. E ficava lá esperando o outro horário. Aí quando chegava oito horas. a gente entrava no horário. Aí os caras visitaram galera. Então era uma hora que a gente não. Eu não dava conta de ler todos os convites. Porque tínhamos né. Os comerciais. Os comerciais de festa. Tinha que rolar as músicas. Isso. A gente rolava uma música só. Era só comercial. A gente começou a fazer o programa. O Melô DHJC a gente gravou. Entendeu? Com o do Vibral. Entendeu? Lendo demais. E aí. A gente começou a gravar. E tal. Gravava o programa aqui. Quando eu ia sair. Então. E vinha. O programa de César veio. E aí a gente começa a estourar mais uma vez. Entendeu? De novo. Duplamente. Às vezes não era Riba. Às vezes era César que me levava para os eventos. Entendeu? Então a comunicação. Ela foi fluindo. Foi. Foi. E aí. Chega dois mil e oito. É dois mil e oito. E esse que Mano Black tá encorpado. Tô lá. Encorpado aí surge um. Uma oportunidade de fazer um curso. De comunicação. A gente já tinha. A comunicação né. Fecha. Ela vem. Como eu tava falando agora. De acesso. De acesso de berço né. E aí eu vou e faço o curso de rádio e TV. Jornalismo na TV Mirante. Rádio e TV. E aí foi até a ex âncora né. A Glenda. A Glenda. Eu lembro. A Glenda. Eu lembro. Não. A Glenda. Eu lembro. Um dia. Uma manhã só de palestra. Porque. Ela. Veio de férias. No Maranhão. Entendeu. E fez esse. Aí a. Esse gancho. A Glenda. Foi. A palestra. Através de. De gravações. Tem um time. Vem aqui. Tocou no assunto agora há pouco. Da voz né. Porra. Mano Black tá lá. Extrovertido no programa e tal. E. Eis que tem. Os fãs. E as fãs. Os homens e as mulheres. E as mulheres. Entendeu. Até então. Eu nunca tive a questão de. Vontade de casar. De ter um casamento. Porra. Vou namorar um aqui. Eu tá ali. Sempre foi tranquilão. Isso. Tranquilo na minha. Beleza. Aí. Certo dia no Limoal. Tinha o festejo né. São Raimundo Donato. São Raimundo Donato. Estávamos lá né. E aí. Você foi. Foi esse ano. Foi. Foi o Império. Isso. Foi o Império. Isso. É o que eu tô falando. Estávamos lá. E aí. A Águia de Ouro vai tocar. E aí. Começa a anunciar que eu vou tá lá. E tal. Pá. Uma daquelas questões. Cara. O cara da mina. Chegando e tal. Aí. Surge a questão de um. Pessoal. Tem a curiosidade de conhecer Mano Black. Quem é Mano Black? Cara. Foi incrível. Aí a gente chega. A noite. Terminou o programa. Era a noite. Na época fez seis de santo. Você sabe que não tem negócio de dia. É a data. Verdade. Trinta e um de agosto. Ou seja. Segundo ou terço. Ou quinto ou sexto. Ou sábado ou domingo. É esse dia que vai. Entendeu? E aí. Um dia de semana. A Iba ficou me aguardando. Aqui. Enviando. E isso. Aí terminou o programa. Dez horas. E a gente seguiu. E fomos pra lá. Ó Mano Black e tal. Foi lá. Aí quando eu chego. Tá lotado o clube e tal. Era o clube de. Na época não era de tijona. Era de. De tala. De vara. Vara. Clube de palha. O Charlie Brown descendo o braço. Né. Porque ele era praticamente sozinho. Tocando né. E aí. Eu chego no móvel. O Charlie Brown. Ele chegou e tal. O Mano Black tá na área e tal. Aí vem uma menina que. Falou um tempão pros pais. Que queriam conhecer Mano Black e tal. E tá ela. Eu sempre fui observador. Tá ela. Tá uma família bem do lado do móvel. Né. O pai. O filho. A filha. E a mãe e tal. Tá lá. Beleza. Aí quando eu chego. Que ele me apresenta. Que eu. Era mais magro do que eu tô agora. Que eu sou agora. Entendeu. Esse que é Mano Black. Mano Black e tal. Eu. Do alô. É a menina. Eu assim. Isso é que é Mano Black. E foi embora da festa. E o pai dela disse assim. Vem cá minha filha. Todo mundo vai falar com ele. Isso é que é Mano Black. Eu tô pensando que é um homão. Então. Ah. A curiosidade né. Tem aquela história. A curiosidade matou o gato. Então. Essa é aquela questão que eu tava te falando. Entendeu. E tal. Mano. E aí. Durante esses anos todinho. Que tu viveu. Que tu curtiu. Que tu tem história pra carai. Tem um cara que a gente vai pra pegar uma grade. E ainda não acaba. Não acaba. Não acaba. Resumindo. Vamos fazer um resumão. Resumão de tudo. Qual é o conselho que tu dá pra galera que tá em casa. Aquela galera que sonha ser locutor. O cara que sonha ser DJ. O cara que sonha chegar em alguma coisa da vida. Qual é o conselho que dá pra esse cara que tá em casa? É. Primeiramente. Você. Ser o que você quer ser. Você nasceu com um sonho. Você nasceu. Criou um sonho na sua mente. Não é. Corra atrás dele. Tá bom. Não desista nunca. Sempre tenha Deus. Como seu protetor. Ouvem. Respeitam. Tá bom. Ouvem. Respeitam seus pais. Suas mães. Tá bom. Seus próximos. Tios. Sobrinhos. Qualquer pessoa que seja. Seja um indigo que esteja lá no meio da rua. Tá. Respeitem. Porque. Ele é humano igualmente a gente. Tá bom. E. Nunca. 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 Busque o caminho das drogas. Tá bom. Nunca busque o caminho das drogas. Ele. Ele te tira. Ele te tira o teu sonho. Entendeu?